No dia 19 de dezembro, o Sport Lisboa e o Benfica recebeu e venceu o Delta Belenenses por um folgado de 29-17. Este jogo contou para a 15ª jornada do Campeonato Nacional Anball 1. Neste clássico, Lisboeta foi colar o domínio dos encarnados em toda a partida. Aos 10 minutos da primeira parte, já o Benfica levava uma vantagem de 5 golos sobre a equipa adversária. O Belenenses tentou diminuir a defensa do marcador, mas o jogo foi para o intervalo com o resultado de 15 de 9. A segunda parte do jogo, no pavilhão número 2 da Luz, só veio confirmar o previsto. A formação de Jorge Rito continuou a aumentar a vantagem, chegando mesmo a ter 10 golos de defensa sobre a equipa de Belenenses. Guarda-redes benficista Vicente Álamos esteve em grande plano nesta partida, contribuindo para uma defesa eficaz da equipa encarnada. Carlos Carneiro e David Tavares foram os melhores marcadores das águias e do jogo, enquanto ela disse medo foi o artilheiro de serviço do Belenenses. O resultado final fixou-se em mais uma vitória expressiva do Sport League o Benfica por 29-17. Música 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 Música